O meu palhaço 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 O professor é um homem de valor, uma pessoa gentil, uma currota, uma pessoa de valor, tem estudo de doutor, um coração valido. Se você viu, eu amei da estrela da água, no chão de terra da água, na paração da brilhante, um coração valido. Se você viu, eu amei da estrela da água, num chão de terra da água, na paração da brilhante. Boa! Boa! O Salamão quem é o rei da ciência Luiz Gonzaga quem é o rei do paião Rejo do céu é o rei da ceração A linda leão ele deixou nesse banco O Salamão quem é o rei da ciência Luiz Gonzaga quem é o rei do paião Rejo do céu é o rei da ceração A linda leão ele deixou nesse banco O Salamão quem é o rei do paião O rei do paião ele deixou esse banco A linda leão ele deixou esse banco A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos aplaudir!